Yo Zauunitas! Se liga só, a Raja acabou de revelar a harpa Darkin. Aquela teoria da Sona ser um Darkin tá mais próxima de se concretizar agora, hein? A galera que ficou zoando quando eu falei que a Sona era um Darkin, olha aí, ó. Bom, acontece que, pra quem não manja da história da Sona, a Sona antiga, ela tinha aquele atual, né, aquela harpa dela, e aquela harpa, ela tinha meio que certos comportamentos. Primeiro que ela vivia aparecendo na mão da Sona, independente do que acontecesse. Segundo, que aquela harpa, ela meio que matou a mãe da Sona. É, meus amigos, na história antiga da Sona, a harpa matou a mãe dela, porém, agora a gente sabe que, na verdade, a harpa não matou ninguém, né? A Raja deve ter pensado, tá muito pesada, vamos tirar isso aí, e tiraram. Mas, naquela época, a Raja já tinha interesse de fazer aquela harpa ter algum tipo de comportamento. Depois disso, nunca mais foi falado nada sobre, mas sempre ficou essa teoria da harpa ser um Darkin. E agora a gente tem, literalmente, um Darkin-harpa. Que coisa, hein, clã? Será que o atual da Sona também é um Darkin, de alguma forma? Isso a gente vai ter que esperar pra ver. Mas, de qualquer maneira, vamos ver um pouco sobre essa história aqui? Basicamente, a harpa Darkin, ela foi algo, né, criado pelos Targonenses, né, de certa forma. Porque, pra quem não manja, os Darkins foram presos dentro de suas próprias armas ou instrumentos, no caso aqui um instrumento. E aí, os Targonenses, eles decidiram pra onde é que eles iam mandar essas coisas, né? Eles foram esconder isso pelo mundo todo, porque aquilo, tinha poder demais, não podia ficar aí na mão de qualquer pessoa, porque senão os Darkin poderiam voltar à ativa. E aí, os Targonenses, né, eles pensaram, vamos colocar em Zaun, ninguém vai entrar lá em Zaun, lá no fundo, lá do Zaun, ninguém vai ver nada, não. E aí, eles botaram a harpa lá em Zaun. Pra você ver, a harpa Darkin é Zaunita. E agora a gente vai ver a forma dela, né, que é a forma da harpa liberta, é essa forma aqui. Cara, eu não faço ideia de quem foi que pegou e conquistou a harpa, se foi algum ser, mas parece uma explosão de fogo e a harpa tá gigantesca. Olha só o tamanho disso pro dinosão. E aqui você tem um Quiriano, né, será que foi um Quiriano que pegou a harpa? A gente sabe que a harpa, ela acordou por causa do chamado, né, que tá acontecendo. Mas vamos dar uma lida aqui na historinha dela, né. Enquanto os Targoni... Ah, não, essa é a primeira parte, já vamos pra segunda parte aqui, deixa eu pegar aqui o texto pra vocês. O nome da harpa é Estirato, e enrompeu pela planta de processamento furioso e impaciente. Sua raiva era conhecida antes mesmo dos tentáculos da loucura e encontrarem seu caminho na sua mente. Mas agora, agora ela faria todos pagarem. Caraca, que situação, hein. Primeiro aqui, na Terra da Tecnologia, depois no Sul, e depois guerrear ao lado do seu general novamente. Quem é o general Darkin? Provavelmente o general Darkin é o cachorro, viu. Tem gente falando que é o Atrox, mas eu ainda vou votar que é o cachorro. Infelizmente, eu não estou aqui com o meu bonezinho de cachorro, porque ele está perdido em algum lugar. Mas é cachorro Darkin ano que vem, é o general Darkin, hein. E aqui você tem, né, a harpa sumindo, explodindo tudo. E, mano, achei pica demais, cara, muito legal. Bom, só queria compartilhar com vocês. A Roger acabou de mostrar pra gente isso. Escreve nos comentários se você gostou ou não. Um grande beijo, um grande abraço. A gente se vê depois.